Os preços do diesel nos postos do Brasil recuaram 3% em dezembro na comparação com novembro, em meio a cortes no valor do combustível vendido pela Petrobras. Os dados divulgados pela Ticketlog apontam ainda que em 2023 o preço do diesel comum baixou 12% em relação a 2022. A exportação de trigo do Brasil deve alcançar 512,3 mil toneladas em dezembro, projeção maior em relação à estimativa da semana passada. Mesmo se a projeção for confirmada, os embarques ainda ficariam abaixo do que foi registrado no mesmo mês do ano passado. A dívida pública federal subiu 2,48% em novembro, ante-outubro, segundo o Tesouro Nacional. A melhora dos mercados, bolsas em altas e juros em queda levaram a uma queda no risco do Brasil e da curva de juros futuros no país.